Salve nação! E o Palmeiras, hein? Perdeu para o Santos e teve Hendrik e Abel sendo cobrados e declaração de Neymar. Desempenho do Palmeiras hoje, obrigado. Foi isso que eu disse. O que eu disse e o... Vai deixar no gramado o Hendrik. Você recebeu na nossa casa é bom demais, né? Apesar de ser uma equipa de segunda divisão. Fica aí até o final do vídeo que vamos te mostrar isso tudo com todos os detalhes. O Palmeiras jogou mal e perdeu de 1x0 para o Santos no primeiro jogo da final do Paulistão. E teve Abel Ferreira se irritando e Hendrik sendo cobrado e a festa do Neymar. Bora ver isso tudo? Se liga aí, ó. Eu acho que o Santos está conseguindo trabalhar a bola. Eu acho que, no meu ver, a gente tem descido um pouco a linha. Eu acho que dá para a gente subir em alguns momentos mais. E hoje a minha função é muito específica, que o Abel pediu, ali no lado esquerdo. E eu vou fazer de tudo para ajudar a minha equipe, né? Porque é o importante da final e a gente vencer. Você sentiu que o Palmeiras deixou a desejar nesse ponto também, mais do que o resultado negativo e até pela possibilidade de reverter no Allianz Parque. A postura incomodou mais do que o desempenho do Palmeiras hoje? Obrigado. Não, não, não. Foi isso que eu disse. O que eu disse e vocês, alguns de vocês estavam na última coletiva e ouviram o treinador adversário dizer sim, é uma vantagem. Não fui eu que disse, foi ele que disse. Ele é inteligente e pessoas inteligentes percebem a diferença que faz, que é o que eu luto, dois dias de recuperação ou três. É o que eu mais digo à Federação Paulista de Futebol quando temos reuniões, é o que eu mais falo e peço à CBF. É que para todos deem três dias, para todos. E que para todos seja igual. É só isso. E se fosse para isso, tiver que ajustar os calendários, se ajuste os calendários. Mas não teve a ver com o adversário que correu mais... Claro que correu mais que nós. Claro que correu mais que nós. Estava mais fresco do que nós, correu mais que nós. Mas pronto, como eu te disse, um zero para eles. Parabéns para eles. Estamos na primeira fase. Agora, domingo, esperamos no Allianz Parque, em nossa casa, no Chiqueiro, os nossos torcedores e vamos à luta como sempre fazemos. Olha, apesar de termos sofrido o gol no segundo tempo, acho que foram dois tempos distintos. O primeiro tempo a gente não estava conseguindo jogar. Eles estavam bem na marcação, encaixando, criando dificuldade para nós. Após o gol, acredito que a gente cresceu na partida. Não conseguimos empatar o jogo. Mas isso é um jogo de 180 minutos. Perdemos o primeiro tempo, temos chance de ir em nossa casa, para a nossa torcida, com uma estratégia de jogo, ganharmos o segundo jogo para sermos campeões. Nos conhecemos muito. Já vivemos diversas situações e são essas que nos fazem crescer. Então é o momento de agora pensar nos adversadores de quarta-feira. E após esse jogo, trabalharmos para o domingo, nossa casa com certeza vai estar cheia, o nosso torcedor ao nosso lado. A gente mais uma vez reverteu o resultado e saímos de lá campeão, mas com muito trabalho. Primeiro pés no chão, respeitar a equipe do Santos. Eles fizeram um bom jogo na casa deles, saíram com a vitória e agora é na nossa casa. Até o Hendrik foi bastante cobrado ao ser substituído e ganhou uma baita vaia da torcida. Vai deixando o gramado o Hendrik. Vem aí o Lázaro. O que a gente viu também a entrada do Richard Rios. O que a gente viu também a entrada do Richard Rios. O que está aí o Hendrik já fazendo gelinho, né? O Hendrik, como a gente lembrou, ele tinha aquela minutagem. Já contra o São Paulo foi igual. A Federação Paulista de Futebol tinha que ter cuidado, porque são duas equipas que são de São Paulo, de dar as mesmas condições para os dois clubes, pelo menos na última semana. Igual. Aqui ninguém pode dar queixas de fazer, ah, eu tive esta vantagem ou aquela. E não foi o caso. Nem numa, nem noutra. Mas, volto a referir, é como é. Já foi assim no passado. E nós temos que aceitar este desafio e tornar esta dificuldade e este obstáculo mais um desafio para nós esperarmos. Só isso. Mas, como já disse, este jogo fecha aqui. Nós agora temos que recuperar esta equipa enquanto o nosso adversário está focado já no domingo. E eu tenho, ou nós temos, um jogo quarta-feira importantíssimo. E são factos. Não adianta estarmos aqui a explicar. Na minha opinião está tudo aberto. Não posso deixar de dizer o que já disse. O Santos é uma equipa, se vocês verem, desde o seu goleiro ou até o seu centroavante, experiente. Entrou um moleque só na segunda parte. O resto é tudo gente muito experiente. Apesar de ser uma equipa de segunda divisão que desceram as... É só olhar. Não vou botar. É só olhar, contar um, desde o goleiro, ver. É uma equipa muito experiente. Ganharam hoje. Parabéns para eles. Como já disse, não vou estar aqui a pôr em causa o trabalho que o nosso adversário fez. É que os brigados fizeram o que tinham que fazer. E eu achei, sinceramente, que o Palmeiras, naquilo, no quesito da parte técnica, tivemos uns furos abaixo. Os nossos jogadores tiveram... Tentaram, lutaram, correram. Mas e o Neymar, hein? Teve declaração do jogador antes da partida e festa com o torcedor Santista? Eu estou emocionado. E você? Pô, muito, muito, muito. Eu estou muito feliz. Muito feliz, irmão. Você receber na nossa casa é bom demais, né? Obrigado. Bom te ver. Bom te ver, tá? E aí, o jogo? Bom ou não? Dá Santos. Saudade? Se Deus quiser, né? Mas invertido. Saudade, né? Saudade de jogar. Eu senti esse clima aqui. Conta para os caras que você era dançarino também em tempo de concentração. Dançava muito o break. Obrigado, irmão. Te amo. Te amo. Te amo. Após o jogo, o Otero também falou com os jornalistas. Feliz, feliz pelo resultado. A gente fez uma preparação muito boa para uma vitória aqui dentro de casa com a nossa torcida. A gente está muito feliz pelo resultado, mas ainda a gente não conseguiu nada. Temos 90 minutos lá. O gramado novo. Vamos jogar agora. E esperamos ser campeões. A gente não conseguiu nada ainda. Continuou com a mesma humildade. Continuou trabalhando para conquistar. E aí, nação, o que vocês acharam da derrota do Palmeiras para cima do Santos, hein? A equipe do Abel Ferreira não jogou absolutamente nada e terá dificuldades no jogo da volta. Para vocês, quem será que vai ganhar o Paulistão? Santos ou Palmeiras? Bora botar fogo na discussão. Eu quero muito saber da tua opinião através dos comentários. E o Henrique, hein? Tem muita gente falando que o jogador pipocou. Não jogou nada contra o Santos. Vocês acham que o garoto sentiu o peso da final? Eu quero saber da tua opinião. E o Neymar? Vocês acham que volta para o Santos em 2025 para jogar o futebol brasileiro com a camisa do time da Vila Belmiro? Eu quero saber de todas essas polêmicas através dos comentários aqui embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau.